Fala galera Youtube, beleza tropa? Hoje a gente tá aqui pra fazer um convite pra vocês aí tropinha A família CLD tá na área, vamos só vir pra nossa guia de tropa Deixa o ID aí, quem quiser fazer o teste pra entrar na CLD Tamo junto é nóis tropinha, deixa o like aí e se inscreve no canal